Vamos falar com os geminianos? A carta de gêmeos é a carta dos enamorados e ela fala sobre uma parte de muito amor, muito sentimento é um momento muito positivo para trabalhar as suas emoções então aproveita gêmeos para se dedicar ao seu amor porque olha, o relacionamento moroso vai estar em alta Coisa boa, excelente semana para você geminiano